Aí galera do Nash, descobri como é que faz funcionar aquela setup de cross traiçoeiro em personagens de qualquer tamanho, né? A câmera dos tamanhos mais baixos que a gente achou que só ia funcionar em personagens de tamanho alto, né? A big guy usa Gath, que é isso aqui. Se você pular direto, não vai funcionar. Você tem que esperar só um pouquinho, dar um delay, aí você pula, quer ver? Pronto. Funciona, pega em cross e em qualquer personagem, você só tem que pegar o timing do delay, não é um timing muito chato. E se você esperar demais, aí você cai na frente. Tá vendo? Então você pode escolher se você vai querer o cross ou não. Mas o cross é o mais traiçoeiro, porque ele fica na frente, só que com a animação pra trás. Perrei, só a última tentativa. Foi, viu? Nossa, deu umas travadinhas aqui, mas acho que deu pra entender. É isso aí, galera. Falou, abraço.